Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou aqui para mostrar para vocês como foi feio temporal aqui no sul. Essa noite que passou era 4 horas da manhã, deu tipo um tornado, alguma coisa assim gente, muito forte. Então, prejudicou várias cidades aqui do sul do Brasil, Porto Alegre, muita interrupções de estrada, falta de luz em vários bairros. E aqui gente, no sítio, olha o que aconteceu, duas acássias tombaram, para vocês terem uma noção de como estava o vento. Olha gente, arrancou a acássia do chão, está ela aí caída. Graças a Deus, gente, aqui onde eu moro, foi só isso. Não teve prejuízos maiores, foi só as árvores que tombaram mesmo. Ali na casa do vizinho, umas telhas ali, eu destelhou, né? Saiu a parte das cunheiras da casa, porque ali pega mais vento ainda que aqui onde eu moro, né? Vocês podem ver que lá é mais alto, aí encana um vento ali, gente, e levanta tudo para cima. Mas aqui, gente, eu estou sem luz, tá? Sem internet. Então, eu estou fazendo esse vídeo antes, para depois enviar para vocês. Mas assim, ó, tudo tranquilo, né? Foi só estrago mesmo aí, material, né? Olha gente, olha o tamanho que era essa árvore. E a força do vento para ter arrancado ela pela raiz. Para vocês terem uma noção, só pode ter sido um tornado, né, gente? E essa aqui, ó, do outro lado aqui, vocês podem ver, olha aqui, o que aconteceu, gente? O que o vento fez nela? Aqui está o tronco dela, né? As raízes ainda estão no chão. Mas olha aqui, gente, olha, o vento retorceu essa cássia e ela quebrou e caiu, gente, e quase pegou na nossa caixa d'água que fica ali, ó. Até as pontas dela chegou a atingir a caixa, mas graças a Deus não quebrou a tampa, né? Ó, ela era bem grande essa cássia. Aí, ó, cheia de flor, ó, gente. Tava toda florida, mas ali, ó, os galhos chegou a encostar na caixa, mas não derrubou, graças a Deus, né? Nenhum prejuízo. Lá, ó, um galho daquela lata até, ó, caído também para baixo. Tava quebrando. Então, gente, foi só isso, né? Ainda bem, mas certamente, gente, em algum lugar esse temporal deu muito prejuízo, né? Muitas casas, certamente, eu não tenho como ver o jornal, mas acredito que quando a luz vier eu vou ficar sabendo. Mas olha, gente, o jeito que retorceu essa árvore. Parece assim que era um brinquedo, né, gente? Tamanha força do vendaval. Era quatro horas da manhã e aquele rumor de vento aqui no sítio, né? Então, gente, era isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês. Ó, vocês podem ver que o tempo continua feio, ó. Tá se armando, acho mais temporal, né? Então, pessoal, tem que ficar alerta, né? Principalmente aqui no sul. Eu não sei como é que tá nos outros lugares. Mas quando voltar a luz, certamente a gente vai saber, né? Se esse temporal atingiu mais região. Com certeza atingiu. Porque quando aqui, gente, é feio, nos outros lugares é pior ainda. Então tá, meus amores, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, tá? Um beijão no coração e tchau, gente!